Se tiver algum espírito aqui queira se manifestar, olha a mão, isso, se aproxime aqui desse aparelho na minha mão, se você chegar bem próximo a mim aqui ele vai até o vermelho, isso, faça mais uma vez só pra confirmar que é você que tá aqui, tem alguém junto com a gente, isso, chegue mais próximo aqui de nós dois, o aparelho vai até o vermelho Abra a porta se você tiver aqui con возможность, olha, 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 olha isso aigué, olha isso mano, parou anolá, arroda, 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 olha isso cara, olha isso cara Galera, o local aqui é esse né Jefferson, tá ruloso, tá ruloso aqui mano Nossa, olha os galões lá galera Bolas de galão Bastante coisa aqui né Jefferson Nossa, mano Esses negócios aqui Pô, acho que eu tive uma ideia Mano, não sei se você concorda comigo O que você acha de nós pegar e colocar as mochilas As coisas aqui, né, acho que eu vou fazer isso Boa né mano Fazer isso aqui né Fazer isso aqui né Pois olha mano Certo né, porque tem até aqui dentro Tem tudo a parte lá Pô, o que que era isso? Será que era um bondinho mano? Parece não, não, falei ver que tem tipo um gato em cima Que estranho Esquisito né Tem bastante coisa Galera, eu falei em casa Na Into pra vocês, eu resolvi vir aqui De dia De noite é muita manifestação A gente pede licença Cuidado com cobra aí Jefferson Maquinário, mano Cheio de coisa Ó mano, tipo um Não sei se eu Opa, às vezes eu sou meio louco Mas parece tipo um rodinho Verdade Olha Vou puxar Pô, aquele dia Teve bastante manifestação aqui né É nesse banheirinho Vamos ligar o K2 pra ver Pede licença Licença novamente Se tiver algum espírito aí que queira se manifestar Olha mano Isso, se aproxime aqui desse aparelho na minha mão Se você chegar bem próximo a mim aqui Ele vai ter o vermelho Isso Nossa Faça mais uma vez Só pra confirmar que é você que tá aqui Tem alguém junto com a gente Isso Chegue mais próximo aqui de nós dois O aparelho vai até o vermelho Ó lá mano Você é louco Você foi falecido aqui né Galera, eu não tô muito afim de É mais pra mostrar o local Mas ó, ó, ó O K2 tá no vermelho aqui Ó a porta mexendo sozinha Ó a porta mexendo sozinha mano Mexa essa porta Olha o mano Olha isso galera Ó a câmera tá pegando Mexa mais uma vez a porta Ó mano, bem devagarzinho Fica à vontade Ó o K2 Parou de dar pico Ele saiu daqui mano Ó Você pode por gentileza Mexer mais uma vez essa porta Galera, vamos mais perto que essa Pra você ver mano Mexa a porta por gentileza Olha o mano Olha isso Olha isso A gente parla A gente parla e ele faz Abra bem a porta Faz favor Sensacional cara Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Mexa bem essa porta Por gentileza Se você tá aqui Olha o K2 Parou A porta também Se você tiver aqui Abre essa porta Rapaziada Por gentileza Abre essa porta Abra essa porta Abra essa porta Abra essa porta Abra essa porta Olha o K2 Olha o K2 É você que tá abrindo né A gente pede que você não ataque nós A gente não veio até afrontar Caraca Passa mano Vamos sair dele dentro Vem pra cá Jefferson Sensacional mano Olha o K2 aqui fora mano Olha o K2 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 Galera o K2 Galera então eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar rapidão o Splitbox Já que o K2 está acionando ali A porta cara A gente vai ligar aqui o Splitbox Tá bom Gostaria de Se comunicar Com o espírito Que se manifestou aqui Nesse banheiro Você tá aqui O meu aparelho aqui Detectou sua presença Pode ficar à vontade Mano o K2 não tá acionando Mas Você está aqui dentro Aqui desse banheiro Ou você saiu Cara é incrível Isso olha como é que parou Opa 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 Isso se aproxima aqui Eu gostaria de saber Se você perdeu sua vida Aqui nesse banheiro Que tá dando muita manifestação Vê alguma coisa Tem tipo de barulho Aqui do outro lado Aonde Aqui ó Opa 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 Olha isso cara É você O K2 está quieto Ele parou aqui mano Será que foi pro outro banheiro Será Se você aproximar aqui ó O aparelho vai detectar Sua presença Converse com a equipe Cuidado parece que falou Cuidado Pode ir Por gentileza Pode dizer seu nome Você perdeu sua vida Aqui nesse banheiro Rapaz que Que tirou sua vida Foi no banheiro É Quer dizer seu nome Pra nós A gente veio de noite Que foi muito atacado Foi você que chegou a rolar Aquela roda branca ali É mesmo Tinha esquecido galera Oi Ela voltou pro lugar mano Ela tava bem aqui ó Essa aí mas ela tava aqui né É Ó ficou as marcas aqui ó Dela Não Não toque nela Sai daí Sai daí Ó o K2 aqui cima Ó o K2 Ó o K2 Sai 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 ó Olha 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 isso Olha isso Cara Mano Olha 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 isso Cara Olha o K2 aqui Explodindo Na minha frente Mano Jefferson Sai daí Olha isso Cara Na minha frente Mano Nossa Tá explodindo Cara Mano Olha 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 isso Mano 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 do céu Cara Sensacional 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 Nossa Mano Medo É Assusta um pouco Sensacional Vamos chegar mais perto do banheiro Pra nós vir fazer o que tem que fazer mesmo Eu não vou ficar muito perto dessa roda aqui não Sensacional isso Quer mexer mais uma vez Olha lá Falou não né Quer dizer seu nome só Tá falando Tá uma voz bem estranha né Bem diferente Quer dizer seu nome Ficou fraco Ficou fraco né Tá dando picozinho Você tá aqui ainda Parou não Você não quer conversar conosco Cadê o cara A dois parou Eu Espertbox Projeto também Eu acho que Voltar a noite aqui é B.O né Mas Galera O intuito do vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês de dia Quer deixar algum recado A gente vai finalizar já A gente não quer ficar muito tempo aqui Se quiser mexer Se quiser mexer aquela roda de novo Roubou tudo Deixa eu tentar mais uma vez aqui né Ó Eu liguei aqui o aparelho Se você se aproximar aqui ó Ele vai acionar Você tá aqui Agora o arma Agora o arma A roda mano A roda A roda Olha isso cara Olha isso cara Olha isso cara Eu captei isso cara De longe mano Nossa mano Ó Voltando né Ó Mano Mas tem uma brincando Mas né mano Pô vamos sair daqui mano De dia tá fazendo isso Lembra que de dia Começou assim né Vamos vamos sair daqui O Sprintbox parou Galera A gente vai ir Porque tá Esse negócio tá se mexendo muito forte Cara É perigoso jogar em cima de nós Vamos voltar à noite aqui Fazer uma vigília Galera Eu vou finalizar A gente vai voltar à noite aqui A gente vai voltar tá bom Eu não trouxe nem vela hoje Mas é mano Vambora A gente vai voltar Tá Eu não trouxe nem vela hoje 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 Obrigado.